Pessoal, encerrou a CPI da Covid lá no Rio Grande do Norte e teve vários indiciamentos e ao contrário da CPI da Covid no Senado Federal, aqui as coisas são quentes, tá? O que tinha de evidência aqui realmente era de verdade. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Itachi vs Kakashi, o ninja que copia. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, acabou a CPI da Covid lá no Rio Grande do Norte. Vocês lembram? Havia uma CPI da Covid lá no Senado Federal que investigava a suposta negligência do governo federal no combate à Covid e coisa e tal e fez um escarcel danado em cima do Bolsonaro, mas não apresentou nada de verdade ali que evidenciasse qualquer coisa, né? Criticaram muito o Bolsonaro pelo enfrentamento à Covid. O problema é que você pega isso, compara o Brasil com o resto do mundo e o Brasil não está pior do que ninguém, está mais ou menos... Todo mundo morreu, no mundo todo morreu muita gente por conta da Covid. Essa história de que, ah, não, aqui no Brasil foi pior, não sei o que lá, é uma lorota que não bate na mais leve explicação, na mais leve lógica e, no final das contas, a vacinação aqui no Brasil, o Bolsonaro atrasou com a vacina? Ah, meu Deus, não sei ver lá que, na verdade, o Brasil foi um dos países que mais vacina no mundo e coisa e tal. Foi um dos primeiros a começar a vacinar. Ah, sim, os Estados Unidos começaram em dezembro, o Brasil começou no final de janeiro, início de fevereiro. Mas e daí, cara? Um mês de atraso, isso não é uma coisa também que fizesse uma diferença enorme. Outros países começaram muito depois disso. A maior parte dos países começou muito depois disso, né? Então, enfim, na questão da Covid, a CPI do Senado não mostrou nada de palpável e só a bolha esquerdista, que já é contra Bolsonaro mesmo, a bolha pandemínica que ficou nessa paranoia com essa doença, que já aí vai ser contra mesmo, não tem jeito, já vai chamar Bolsonaro de genocida, esse pessoal não tem jeito. Mas pra qualquer um que pensa de verdade, olha pro que aconteceu aqui no Brasil, olha o que aconteceu no resto do mundo e vê que não tem nada de negligência, não tem nada de problema nisso daí. Na verdade, eu acho que o grande problema que teve foi justamente o STF fazendo besteira, dando direito a municípios e estados de fazerem coisas aleatórias. Foi realmente uma coisa muito ruim o que gerou isso em termos não apenas do combate a essa pandemia, mas em termos de desorganização da vida de todo mundo, de autoritarismo, né? Mas enfim, eu não posso falar sobre isso aqui porque esse tema o YouTube não gosta da minha posição sobre esse tema. Enfim, mas teve muita roubalheira também. No final das contas, esse negócio gerou um período em que os governadores, prefeitos e até o presidente podiam comprar qualquer coisa com dispensa de licitação para poder agilizar o negócio, o combate à pandemia e não sei o que lá. E o pessoal fez, o nego comprou coisa, cara. Aqui no Rio, acho que foi a melhor situação em que pelo menos a gente conseguiu fazer o impeachment do governador aqui porque realmente ele comprou um monte de hospitais de campanha, contratou 12 hospitais de campanha, só dois ficaram prontos e dois meses depois desmontou os hospitais de campanha todos. E aí, ou seja, quando veio o segundo ciclo da doença, que era onde tinha realmente mais gente, não tinha hospital de campanha porque gastou tudo no primeiro hospital e não funcionou e não serviu para nada no final das contas, um monte de governador fez a mesma coisa por aí. São Paulo fez exatamente a mesma coisa, criou um monte de hospital de campanha que não tinha ninguém lá dentro, não servia, não funcionava. Então, foi uma gastação de dinheiro e o caso mais emblemático foi o do consórcio Nordeste, que eles gastaram 54 milhões de reais comprando respiradores para combater a Covid que nunca chegaram, nunca foram entregues. Ah, mas não sei o que lá, isso é culpa da empresa, eles compraram, a empresa pegou e não entregou os respiradores. Não, olha só, por que eles pagaram adiantado? Como é que pode isso? Isso é uma loucura. O jeito como foi feita a compra foi absurdo. Pagar de cara antes de receber o respirador, não tem lógica isso. No que entregasse o respirador, você paga. É normal isso. Uma compra como outra qualquer, né? Então, no final das contas, estava claro que a licitação lá do consórcio Nordeste, foram várias, tá? Isso aqui foi uma delas. Teve várias licitações escandalosas lá no consórcio Nordeste, envolvendo aqueles governadores todos da Bahia, que você sabe, meu amigo, se é de esquerda aqui no Brasil, é ladrão, gosta de roubar, coisa e tal. Olha só, o governo como um todo é cheio de corrupção. Não existe governo sem corrupção. O governo serve para a corrupção. Mas, particularmente, a esquerda, ela não tem vergonha nenhuma em fazer isso, porque ela acha que está roubando em nome de um bem maior. Não, a gente está roubando, mas em nome da revolução comunista, de implantar um Brasil comunista, que é o nosso sonho aqui. Então, a gente justifica. Como eles justificam os meios com os fins que eles imaginam, né? Que, na verdade, o comunismo seria o pior possível aqui no Brasil, mas eles imaginam isso, que estão lutando por uma causa de igualdade, não sei o que lá. Isso torna a esquerda muito pior nesse aspecto. Eles acabam roubando muito mais do que o resto do pessoal que quer um Estado menor. Então, vai ter roubalheira? Vai. O Estado sempre tem roubalheira. Todo Estado tem. Mas, quando chega à esquerda, meu amigo, é muito pior, né? Pois bem, e a questão toda, a CPI lá do Senado não podia investigar isso daqui, segundo disseram os senadores, porque não seria competência do Senado. O Senado julga o governo federal, cada assembleia legislativa que julga o governador. Então, a desculpa do Omar Aziz, do pessoal lá da CPI do Senado, é que não poderia investigar esse caso aqui. O fato é, a gente sabe que a CPI do Senado foi uma pura jogada política. Eles queriam só criticar Bolsonaro, gerar um monte de manchete negativa para Bolsonaro. Eles esperavam, com isso, reverter o apoio popular a Bolsonaro e fazer um processo de impeachment. Não conseguiram. Agora, aí o que aconteceu? Os deputados do Rio Grande do Norte conseguiram fazer uma CPI da Covid lá. Agora, essa aí está válida, cheia de evidência. Um monte de coisa. Tem gente presa, um monte de gente presa já, empresário, político, por enquanto ainda não. Mas, agora, dá para levar essa coisa toda para responsabilizar os políticos. E, principalmente, a Fátima Bezerra, que é a governadora lá do Rio Grande do Norte, que fez parte desse consórcio nordeste. E o Rui Costa, que é governador da Bahia. Então, em tese, essa CPI não poderia investigar ele, mas ele também é o presidente do consórcio nordeste. Então, de certa forma, está ligado nesse esquema de corrupção aí, né? E você vê como o pessoal está tratando isso aqui, que o Rui Costa foi responsável por 54 milhões de reais jogado no ralo. Então, negligência, no mínimo, negligência, cara, vamos combinar, né? Ele sabia disso aí, esse negócio de política, cara. Como que o cara dá dinheiro antes de receber o respirador, né? Já é esquema, cara, já tem esquema ali. E, agora, o curioso é o posicionamento do Globo, né? O Globo, não. Rui Costa critica politização e investigação sobre casos do consórcio nordeste. Vem cá, Globo. Então, a CPI da Covid também foi política, é isso? Ou só é política quando é contra a esquerda? Se é contra Bolsonaro, aí não é política, não. Aí tem razão, genocida, não sei o que lá. É isso daí, hipocrisia, meu amigo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.